Alô gente, amiga, tudo bem? Pois é, estamos aqui para te convidar para vários eventos na cidade de Cabo Frio. Um deles, nós estamos muito orgulhosos e apoiando a Igreja Nossa Senhora da Assunção na realização do Corpus Christi, onde há muitos anos fazíamos esse evento e agora com grande orgulho e alegria estamos de volta com os tapices de sal. Uma dica para você muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Outra dica que eu tenho para você é a Expo Mangalarga Marchador. A Expo Estadual Mangalarga Marchador de Cabo Frio acontece no 2º Distrito, na nossa cidade. Vale a pena você conferir, vai até sábado lá em Tamoios, no 2º Distrito. Expo Mangalarga Marchador, que é mais um evento dessa semana em Cabo Frio. E o outro evento onde nós estamos agora, na qual eu estou apresentando. Eu sou o Ariel Belamundo e é claro que estamos aqui na Feira Cultural, aqui da Praia do Forte. Esse evento já foi realizado uma vez com um grande sucesso e nós estamos mais uma vez aqui num espaço construído pela Prefeitura de Cabo Frio, um espaço novo de eventos, onde está acontecendo a Feira Cultural da Praia do Forte. Vale a pena você trazer a sua família aqui pertinho na Praia do Forte. Se você está hospedado no centro de Cabo Frio, vale a pena você conferir a Feira Cultural da Praia do Forte. Acontece das 16 horas até as 21 horas, até domingo. Eu te convido, eu fico muito satisfeito se você vier aqui conhecer a gente e vim participar da Feira Cultural da Praia do Forte. Aquele abraço e até lá!